Ah, é o Gutinho. Não é isso, é certo. Agora é um milhãozinho. Eu vou dizer mesmo, é um milhãozinho. Um milhãozinho. Um milhãozinho. Ah, se for um milhãozinho, eu, 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 eu. Eu tô! É com o Gutinho! Ai, meu dedo! Trem bala! E tirou, 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 tirou. E giramos no pé, casmaros, e girar todo.